O conteúdo que a gente faz aqui é para quem está realmente interessado em crescimento, para quem quer sair do ponto onde está para chegar em um ponto além. Então, são vários processos e vários níveis, cada um está na sua caminhada em algum ponto. Então, a gente tem que sempre estar em evolução, crescimento. Esse conteúdo é para quem quer evoluir. Gosto de colocar isso aqui também. Música, para mim, não é loteria, é trabalho, tá? Isso é uma coisa fundamental que eu vou falar aproveitando já na questão aqui do alicerce do compositor. Onde que eu acredito que nós temos que ter? Então, eu juntei alguns pontos aqui, acho que são cinco pontos, que eu acredito que a gente tem que desenvolver, galera. Então, eu só quero pontuar para vocês aqui que um grande compositor que tiver essa base aqui tem a chance de ir mais além. Prestem atenção nisso e avaliem em que parte dessas aqui, como vocês estão. Como é que vocês estão na questão de melodia? Como vocês estão na questão de letra? Como vocês estão na questão de harmonia, de entender os ciclos, as notas, os acordes, né? Vocês têm algum conhecimento de ritmo, métrica e pulsação? Para mim, é uma das coisas que virou a chave na questão da minha composição. Eu entendo que isso mudou a minha vida, sabe? Para mim, é fundamental isso. E aí, claro, técnicas e exercícios para desenvolver a criatividade. Vocês têm essa prática na vida de ter as técnicas, fazer exercícios ou até mesmo rotina disso? Isso também, cara, faz muita diferença. O que eu quero falar para vocês? Melodia, eu vejo a galera perguntando muito que falta criatividade para a melodia, ou melhor, que a melodia é sempre a mesma, não consegue sair da mesma ideia. Então, eu só quero deixar claro aqui, a melodia é infinita. Se a melodia é infinita, qual é o que te trava? Será que não é falta de pesquisa ou falta de conhecimento para saber como destravar isso aí? Vai ser mais fácil para quem se aprofundar um pouco mais em música. Quem tiver um pouco mais de interesse e dizer assim, não, eu acho que faz todo sentido eu aprender mais sobre melodia, porque eu sou compositor e eu quero entender mais de música. Entendendo mais de música, eu visualizando como a melodia funciona, como que eu posso fazer, eu vou garantir para vocês, isso muda o jogo. Você sai, você não tem mais limitação melódica. Isso eu aprendi, eu vivi muito na prática quando trabalhei com publicidade, gente. Era pelo menos um trabalho por dia que tinha que ser concluído. Eu fiz isso durante dois anos. Eu tinha a obrigação de concluir um trabalho publicitário com melodia, letra. A letra muitas vezes vem da agência, tá? Mas eu tinha que adaptar a letra para a música que eu estava criando, com a vibe que iria ter, sentindo todo... E assim, é como se pedissem, a gente quer uma música alegre, assim, 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 parecida com, sei lá, Ivete Sangalo. Legal, você vai lá e faz. No outro dia, vinha uma música, essa música tem que ter uma sensação tal, com influência do gospel, legal, você vai lá e faz. E o que eu quero dizer? E se eu tivesse travamento de melodia, como é que eu iria estar nesse trabalho? Não tem como. A gente tem que destravar a melodia, e a melodia, ela tem N caminhos. Quando a gente se aprofundar um pouquinho mais, eu acredito que vocês vão visualizar, a cabeça de vocês faz um puf, explode, e simplesmente as melodias estão estampadas na tua cara. E se você está travado em algum momento, você pensa, utiliza técnicas que a gente tem para destravar, tá bom? Então, melodia é estudo também, tá? Vamos lá, letra. Letras são casos assim, ó, que eu acredito, temas e ideias que você tem que ter para falar as mesmas coisas, só que de formas diferentes. Essa que é a grande sacada, pensar fora da caixa. Porque amor, traição, abandono, tudo relacionado ao sentimento primário do relacionamento, é uma coisa que vai ser falada hoje, foi falada há 100 anos atrás, vai continuar sendo falado daqui a 200 anos, se ainda houver amor no mundo, né? Espero que sim. Então, olha que maluco isso. Como falar das coisas de formas diferentes, pensar fora da caixa? A gente tem que achar alguma sacada de falar isso, de uma forma diferente. Aí que a gente começa a se destacar nas letras. Frases fortes, palavras que chamem a atenção, são todas coisas que a gente também tem como estudar, a gente também tem como fazer, inserir isso na nossa prática. E é isso que eu acho muito importante, tá bom? E aí eu venho com uma outra questão, que é a questão da consciência e riqueza na construção. Porque daí vem um pouco mais da parte de língua, que mesmo músicas... Eu vou falar uma coisa assim, muito doida, tá? Mas assim, o funk, por exemplo, que a gente ouve hoje nos top 50 aí do Spotify, gente, o funk tá cheio de coisinhas que são técnicas e formas de escrita. Olha que louco isso. Então assim, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui na aula, vou dar nome a uma dessas técnicas, que chama aliteração e assonância, que são figuras de linguagem de som. Então eu quero mostrar pra vocês enxergarem isso ali, que tem num funk, tem num sertanejo, tem na música pop, várias dessas coisas, e isso torna a riqueza da construção. Não tô dizendo que... Tem muita gente que vai me malhar aqui, dizendo, ah, funk não é rico. Não é isso. Mas tem sacada na escrita. Então assim, ó. Traduzam ali, em vez de riqueza na construção, que nem eu coloquei sacada na construção. Então, consciência de que nós podemos inserir sacadas, se nós soubermos quais sacadas inserir. E eu vou falar pra vocês, tem N técnicas de escrita criativa que a gente deve e pode aplicar na nossa escrita. E eu tenho isso organizado, de uma forma, pro conhecimento, que eu acredito que vale muito a pena, faz diferença também na escrita, tá bom? Então, ó. Melodia, letra, Harmonia básica. Já falei um pouco sobre isso na primeira aula. Harmonia, entender um ciclo harmônico, esse básico que eu tô falando, gente, é fácil, tá? Eu quero que vocês pensem também comigo assim, qualquer conhecimento é fácil se eu me propuser a estudá-lo. Então, qualquer pessoa é capaz de aprender qualquer coisa, desde que queira, desde que ache que aquilo tem valor pra si, tá bom? Então assim, harmonia são outras coisas que fazem parte, pra mim, do alicerce do compositor. Importante conhecer harmonia e estrutura, que são, na música popular, as principais sequências harmônicas, quais acordes que, combinados com o outro, fazem mais sentido pra você compor. Existem várias estruturas, o mundo da música chama de clichê harmônico, porque são aquelas sequências que muitas músicas utilizam e funciona. A música pop, principalmente, mas nós estamos falando aqui de música popular, né? Então, é mais fácil da gente utilizar os clichês harmônicos. Vou falar outro ponto que faz parte do alicerce do grande compositor. Ele tem pulsação musical dentro dele, entende de ritmo e métrica. Mais uma vez, eu vou colocar pra vocês, a criatividade na melodia tá extremamente relacionada com ritmo e divisão e subdivisão musical. Isso faz toda a diferença pra gente ter criatividade melódica, porque a melodia, ela representa a parte musical da altura das notas, dos mais graves pros mais agudos, mas a métrica é a junção das duas coisas. Do ritmo, que é as batidas do pulsação com as suas subdivisões junto com a melodia. Pode parecer um bicho de sete cabeças isso, mas não é. Não é, não é. E quando isso fizer sentido pra vocês, quando entender que a pulsação, o beat e a subdivisão desses beats estiverem inseridos como ferramenta pra vocês, explode. A cabeça de vocês explode e não tem fim a criatividade musical, porque você vai ter consciência de onde mudar uma quebrada de melodia, onde fazer uma pausa. Essa diferença, desse aprendizado, você não vai ver, talvez, de um dia pro outro, porque é uma coisa que você precisa internalizar, o pulso da música dentro da gente. Só que quando isso tá aqui dentro, ninguém tira mais. Ninguém tira mais. É pro resto da vida. Você tem uma ferramenta ao seu dispor. Vai estar ali pra quando você precisar criar qualquer coisa, você cria qualquer coisa. É bizarro, mas assim, simplesmente é muito funcional. Então, eu acho isso incrível, tá? Então, assim, existem técnicas e exercícios pra gente ficar o bambambã da criatividade. É só a gente estudar as coisas de uma forma mais séria também. Buscar o conhecimento na área pra fazer o nosso alicerce muito forte, pra que a gente tenha um fôlego e uma qualidade pra seguir muito longe na composição. Porque muita gente que não faz a parte da base, desiste no meio do caminho, se frustra, porque nunca consegue encaixar uma música, nunca consegue evoluir nas suas composições, as suas composições ficam sempre na mesma. Eu já falei no Mindset do compositor lá de várias outras coisas, tá? Hoje eu tô focando no alicerce do compositor. Então, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Que tudo isso serve pra gente ter uma conscientização da nossa base como compositor. E, pra fechar essa parte com vocês, eu quero pedir que vocês façam uma análise como tá cada parte dessas na sua música, na sua área de composição. É melhor a gente ter um... nos avaliar friamente. E nos avaliar friamente é fazer comparativo. É pegar letras que a gente considera muito incríveis, colocar do lado da nossa e saber avaliar se a nossa música tem uma melodia tão boa que nem aquela ou tem uma letra tão boa, tem uma sacada tão boa, tem uma estrutura tão legal. Existem técnicas criativas na letra que o cara colocou e a gente também utiliza? Como é que é isso? Sabe? Então, avaliar isso é muito bacana. Façam essa análise e avaliem como tá o alicerce de vocês. Isso vai fazer diferença lá no futuro, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.